Minasan, konnichiwa, irashai masei, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen, gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Mix de suco de abacaxi, maçã, limão, aveia e água, é uma combinação nutritiva e saborosa, traz inúmeros benefícios à saúde, esse suco é uma excelente maneira de começar o dia nutrido, de um bichi machocané, como eu preparo, meio abacaxi, quatro maçãs, um limão, seis colheres de aveia, um copo de água, cortar pequenos e bater no liquidificador sem açúcar e não coar, silva gelado, benefícios combinados, desintoxicação e digestão, desintoxica o corpo e melhora a digestão, imunidade, fortalece o sistema imunológico, energia e saciedade, a aveia fornece energia duradoura, saúde cardiovascular, contribui para a redução do colesterol e melhora a saúde do coração, propriedades anti-inflamatórias, reduz inchaços e dores. Suco mágico, hein? Recomendo! Suco mágico! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL